Olá galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal, estou passando aqui hoje para falar a respeito a respeito de um fato que aconteceu com um amigo um pouco mais cedo e isso também serve para nos ajo conhecer um pouco mais do aplicativo. Então o que acontece? Ele pegou uma viagem um pouco mais cedo pela 99 Pop, até aí tudo normal, tudo certo, ele chegou até a passageira, a passageira falou que ia até uma cidade vizinha, que ela ia ir e voltar com ele, ele pediu para ela adicionar uma parada, ela falou que não sabia como que faz isso, até aí tudo bem, ele foi com ela, chegou lá, demorou de cinco a dez minutos, foi algo muito rápido e retornou ao local de início, foi uma corrida que deu mais ou menos uns 300 reais aproximadamente, ele deixou a passageira e foi embora. Quando ele foi ver os seus ganhos, tinha as, acho que se eu não me engano, ele tinha um valor de 160 reais. Ele sem entender o porquê, entrou em contato com a 99 e não obteve uma resposta. para a sua, para a sorte dele, ele tinha um contato com a passageira, acho que já prevendo algo ruim, entrou em contato com a passageira, a passageira nesse caso foi uma passageira de boa índole, entendeu? A passageira ali, que sarsiu ali a diferença do valor para ele ali da corrida. Mas aí você me pergunta, o que que deu de errado nessa corrida? O que que deu de errado? Que ele, em vez dele pegar, entendeu? E falar para a passageira, entendeu? Já que ela não sabe, perguntar para ela se ele poderia, entender, explicar para ela como que faz essa parada. Ele deveria ter adicionado uma parada, entendeu? Nesse, no meio do caminho, para poder dar o valor correto. Por quê? Porque a 99 tem que seguir como manda a risco. Chegou ao local de início, inicia a corrida, chegou ao término, entendeu? Você encerra. Porque a 99 não tolera, entendeu? Você iniciar a corrida fora do local de embarque ou terminar antes. Isso pode ocasionar em suspensão, entendeu? Ser banido da plataforma. A Uber até pode, acontece às vezes, acontece às vezes, de você andar alguns par justa, a Uber coloca o valor correto ali da corrida para você, entendeu? A 99 não. Então, nesse caso, ele teve um final feliz, porque a passageira era de boa ainda, ele entrou em contato com a passageira, a passageira ressarcia o valor da diferença da corrida para ele, mas nem sempre é isso que acontece. Então, o conselho que eu dou para vocês é sempre quando pegar o passageiro, entendeu? E ele falar que tem uma parada, ou ele vai voltar, já fala para ele adicionar, alterar o destino. E no caso de vocês, passageiros, entendeu? Se vocês já puderem facilitar, colocar já o local de início certinho, a parada, tudo certinho, isso já ajuda. Isso fica um alerta aqui para vocês, ficarem sempre atentos, tá bom? Isso foi mais um recado, foi um vídeo rápido aí, para explicar para vocês como que acontece.